Olá, bem-vindos a mais um Sobrescuta Especial. Hoje entrevistamos a André Ventura no dia em que começa o terceiro congresso do Chega. André Ventura, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Esta semana foi condenado por um tribunal a pedir desculpas à família do bairro da Jamaica, a que se referiu como bandidagem, mas já disse que não o vai fazer, não vai pedir desculpas. Alguém que não cumpre uma sentença de um tribunal é um português de bem. Obrigado a todos mais e obrigado pelo convite de estar aqui hoje, no dia em que começa o nosso terceiro congresso, a nossa reunião magna. Sim, de facto o partido e eu próprio fomos condenados esta semana, num processo algo aberrante, na verdade, temos que dizer, na minha perspectiva e na perspectiva do partido, por isso mesmo vamos recorrer, para além de estar tecnicamente muito mal fundamentada e de estar substancialmente incompreensível, repare-se que uma parte da sentença diz que eu tenho que me abster de hoje para o futuro todo, para sempre, o que é curioso num sistema que não admite decisões perpétuas, mas isso lá iremos numa discussão mais jurídica. Cada pessoa que é condenada em tribunal puder decidir. Não, não, nada disso. Se a sentença está bem feita ou não, ninguém cumpre, não é? Eu posso usar os tribunais. Uma coisa é recorrer, outra coisa é dizer que não vou cumprir. Eu todos os dias, das minhas decisões, dizem que é bom ou mal, e eu pertenço a um órgão de soberania que é a Assembleia da República. O tribunal é um órgão de soberania. Então acha que quem é condenado por um tribunal pode decidir se comprou ou não cumpre a sentença? Não, acho que quem é condenado por um tribunal pode recorrer. Claro, é evidente. Mas o que disse foi mais do que isso. E recorrer, não, eu disse que a decisão está errada, na minha perspectiva. Não, disse que não ia obter. Já lá vamos. E eu tenho uma perspectiva ainda jurídica sobre a coisa, que não é só uma perspectiva do cidadão vamos comum, não é? Portanto, eu acho que juridicamente está mal feita. É uma aberração no nosso país, na minha perspectiva. É um mau sinal político. Acho que o recurso vai nos dar razão. E se perder o recurso? Pede desculpa ou não? E se perder o recurso? Eu tenho essencialmente que responder à minha consciência. E o tribunal terá que tomar uma decisão de se eu não pedir desculpa, qual é a consequência disso. Ou seja, uma multa, uma sentença de outro tipo qualquer, e eu cá estarei a aparcar com essas consequências. Portanto, acha bem que as pessoas não cumpram as sentenças a que são condenados? Não, acho bem que cumpram aquilo a que sejam condenados, que é o que eu farei. Agora, não me podem pedir desculpa de não dizer que alguém é um bandido quando é. Portanto, eu não mudo as palavras. Na realidade, não é, não é? Porque na foto, esse é que é o ponto, na foto estavam pessoas que não foram condenadas por nada. Mas se visse, desculpe, se visse o debate, e eu quero acreditar que viu, ao contrário da família que lá esteve no tribunal, não viu o debate. Mas uma juíza já se pronunciou sobre isso, não é? É, é. Se visse o debate, eu disse, uma destas pessoas, pelo menos, é um bandido. Uma destas pessoas. E se uma pessoa que foi envolvida em casos de tráfico de droga, de agressão a polícias, não é um bandido... Mas teve a oportunidade... Então, eu não sei o que é um bandido, não é? Mas teve a oportunidade de se defender em tribunal e foi condenado, não é? O Miguel, eu reconheço isso e aceito isso. O povo português dirá depois o que entender sobre isso. Agora, eu não posso... Um tribunal não me pode obrigar a dizer que um bandido não é um bandido. É que se o tribunal me obrigar a dizer que isto não é preto, que é branco, ou que é preto e não é branco, eu não vou dizer que é branco, só porque é branco. Mas eu não percebi. Se for condenado no recurso, se perder o recurso, pede desculpas oral. Eu não quero adicipar cenários. Eu quero começar a dizer isto. Há pessoas naquela fotografia que são bandidos. E eu não vou deixar de dizer. São bandidos. Mas acabou de dizer que era só uma. Não, não é só uma. É que essa é que é a questão. É que não é só uma. É que se virmos o candado circular, é que não é informação minha, é informação de candado circular por toda a gente. Sabe-se que há pessoas envolvidas em aversões a polícias. Talvez para alguns tribunais isso não importe muito. Na verdade, não. Porque esse processo não chegou ao fim. Oh, Miguel, desculpe. Além de Hortensio Kocci, quem é que é outra pessoa que está lá na fotografia? Há elementos claríssimos que eu não quero agora aqui antever, porque eu deixei claro no debate que estava a referir-me a uma pessoa. E, portanto, eu disse isso no tribunal. Ficou claro para o tribunal que não houve racismo nenhum, ao contrário do que os autores queriam dizer, que eu estava a falar da cor da pele, etc. Não me referia à cor da pele uma única vez. Uma única vez. Agora, um tipo que agride polícias e traficadores é um bandido. Quer dizer, no dia em que eu no meu país não puder dizer isto, nós já não vivemos numa democracia. Vivemos num Estado tipo Venezuela. Mais uma vez. E, portanto... Não é isso que estava em causa na sua condenação. Não era, sim. A tu o que é que estava em causa? Estava em causa o facto de se estar a referir a pessoas que não têm nenhum problema com a lei. Mas estava, mas isso é falso. Isso é falso o que está a dizer. O que é que é falso? Porque eu, quando disse isso, disse pelo menos uma destas pessoas. Sabe o que é que quer dizer pelo menos? É. Um deles, pelo menos, é uma dica. Mas então por que usa o plural? Curioso. Mas ninguém disse isso quando todos os órgãos de comunicação social usaram a mesma fotografia. Só o André Ventura é que não pode ser. Agora, o Observador usar a mesma fotografia, o Cleio da Manhã, o Jornal de Notícias, a TVI, a SIC, não há problema nenhum. O André Ventura, oh Miguel, todos usaram aquela fotografia, mas o problema não foi ter usado a fotografia. Não foi, foi. Sabe por quê? Porque lá estavam retratados bandidos. O agressor condenado de polícias tira foto ao lado do Marcelo. Viu algum processo dessa família? Não viu, sabe porquê que não viu? Mas só o senhor é que falou no plural. Não, 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 está enganado também. Está enganado também, mas eu admito que está enganado, não leu tudo o que eu li. Agora, sabe o que nós ainda vamos saber deste processo? É quem é que o pagou? Mas em breve vamos saber quem é que o pagou, quem é que o custeou e quem é que o motivou. E é isso que vamos saber. Mas não sou eu que vou saber, porque eu já sei. Os portugueses é que vão saber. E quem é que foi? Olha, eu vi até printos de uma jornalista chamada Fernanda Câncio e eu disse que até pagava o processo. Agora veja o estado é que chegamos. Um jornalista a dizer assim, avancem lá com o processo que eu pago. Mas pagou? Olha, pergunte-lhe. Se calhar chamar lá aqui e perguntar-lhe é uma boa ideia. O senhor é que está ensinado. Depois, tentarmos saber que motivações levaram a este processo é outra boa ideia. Sabe porquê, menino? Mas por falar... Deixa-me só dizer isto. Quando a juíza perguntou àquela... É uma das pessoas que foi testemunhar se tinha visto o debate. A resposta foi não. Não vi. Vi depois quando me disseram. E depois perguntou-lhe que danos é que tinha tido. E disse, a mim em concreto nada. Sabe o que é que isto é, miel? E eu lamento ter... Mas nós aqui não vamos julgar o caso outra vez. Houve uma juíza... Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é... É evidente que isto foi feito, organizado e patrocinado para condenar o André Ventura. Houve uma juíza que julgou e que entendeu que o senhor era culpado. E uma das suas reações diz que esta juíza do Tribunal Civil de Lisboa fez aquilo que parece ser um frete ao governo. Não, isso não é verdade. Ai, não foi isso? Desculpe, não é verdade. O que eu disse foi que a justiça não se deve tornar uma espécie de frete ao governo. Diz que a decisão parece um frete ao governo. Diz que não se deve tornar. E é isso que eu espero, que a justiça do meu país não se torne isso. Então não foi um frete ao governo. Nós já tivemos. Bom, eu, na minha perspectiva, esta decisão só tem uma coisa. Esta decisão judicial é um frete ao governo. Na minha perspectiva. Então é um frete ou não é um frete? Agora, eu tenho direito a achar isso ou não? Não percebi. Mas é um frete ou não é? Eu tenho direito a achar que é. Não é esta decisão em si. É este tipo de decisões. Que, como os portugueses disseram e perceberam, que este processo foi julgado leve em tempo recorde. Coisa que eu admiro e espero que a justiça siga ao mesmo critério. É um processo cível. O Miguel sabe quanto tempo demora os processos cíveis, não sabe? Em Portugal. O meu foi mais rápido. O que eu espero agora é que todos estejam da mesma velocidade. E que não seja só o André Ventura, que em três meses, isto foi em janeiro, e que em maio já está condenado. Mas o que é que quer dizer com isso? Está a acusar a juíza de quê? Da juíza não. Estou a dizer que parece que há dois pesos e duas medidas. Não tenho medo das palavras. Já me conheço. Não tenho medo das palavras. Não sou só eu. Parece que está a acusar a juíza de alguma coisa. O povo português olhou para esta decisão com estupefação. Mas estava a ver as reações a esta decisão. E, portanto, o povo português é sábio naquilo que pensa. E sabe bem que o que aconteceu aqui, nós ainda vamos descobrir muito sobre o que se passou aqui, sobre quem efetivamente esteve por trás deste patrocínio, foi uma tentativa de condenar o André Ventura. Mas se não concretizar quem é que pagou e quem é a outra pessoa que está lá que foi bandido, não vamos avançar porque não vamos sair daqui. Eu não quero lançar suspeitas que não tenho. Agora, temos sim elementos objetivos. Os elementos objetivos foram estes. Eu referi-me a uma pessoa em específico, que é um bandido. Já entendemos isso. Vai dizer que ele não é um bandido? Não vou. Se me pedirem para dizer porque não é um bandido, não vou. O tribunal, se me quiser condenar a uma multa, à prisão, ou o que for... 500 euros por cada uma, acho que já deve levar 1500 euros só desta entrevista. Mas depois terá que responder por isso. Mas a minha perspectiva é sempre esta. Acima de qualquer condenação injusta está a consciência que eu tenho perante os portugueses. E é perante eles que eu sou eleito e é perante eles que eu devo obter. Muito bem. Eu queria avançar porque o candidato à Câmara de Lisboa, do Chega, Nuno Graciano, disse esta semana em entrevista ao Observador que o André Ventura abusou do uso do termo bandidos e disse também que a condenação há o Estado de Direito a funcionar. Não me preocupa que a sua argumentação nem consiga convencer o candidato à principal Câmara do país? Não me preocupa. A minha consciência é que o povo é português. E é com isso que eu tenho que obter. As sondagens mostram... Até pode prejudicar a sua defesa. Pode ir empuscar Nuno Graciante que até é próximo e candidato à principal Câmara. Eu sei que isto talvez choque hoje o ambiente político, mas não é com isso que eu estou preocupado. Eu só estou preocupado com o povo português. É a única coisa que a mim me importa. E portanto, eu perante o povo português que me elegeu e perante o povo português que me deu meio milhão de votos nas eleições presidenciais e perante o povo português que tenho a certeza que nos vai dar o terceiro lugar nas eleições legislativas, eu tenho que responder com a minha consciência. E a minha consciência diz-me que o que eu disse foi acertado. E a minha consciência diz-me que ao apontar o dedo especificamente a uma pessoa, usando uma imagem que já era do domínio público, eu não cometi nenhum ilícito. Aliás, repare que a família... O Tribunal achou o contrário, temos mesmo que avançar, porque estamos sempre a repetir o mesmo assunto. O Tribunal usou... Só queríamos perceber uma coisa. Chegaram a usar o processo civil, podiam ter usado o processo de crime, porquê que não usaram? Porque sabiam que havia outros direitos de defesa, havia outra hipótese de defesa, porquê que não há processo de crime? Digo só para fazer uma pergunta. Todos sabemos que é que não há processo de crime, porque não houveria condenação de um processo de crime, como é evidente. Como eu aliás já tive em vários, e aí a justiça funciona de forma diferente, porque aí não é uma sessão de duas horas. Aí é com muita gente lá no Tribunal. Aí é com o Ministério Público a mostrar o cadastro de algumas daquelas pessoas. Por isso é que não há processo de crime. Estamos a desviar-nos completamente. Mas olha que ainda vai haver, e eu espero que haja, para mostrarmos em tribunal, não é perante o André Ventura, é perante o povo português todo, que um traficante de droga e um agressor de polícias só tem uma palavra, bandido. Portanto, o tribunal, quando condena uma pessoa que não é o André Ventura, não está a fazer um frete ao governo. Se for no caso do condenado, o tribunal já não tem esse peso. Não, pelo contrário, é o contrário. É o contrário. É que está a desqualificar o mesmo tribunal que condenou essas pessoas a quem chamaram a ditos. Não, é um tribunal muito diferente. Não, não, o mesmo tribunal é a mesma distância. Estamos a falar de uma tutela de personalidade, um processo tão raro que provavelmente a juíza nunca o tinha visto. Pergunta àquela juíza se há uma vez julgou um processo daqueles. Provavelmente nunca o fez. Se não é jurista, provavelmente não sabe do que é que eu estou a falar. Mas aquele tipo de processos, até processualmente, é um processo muito específico da nossa legislação, que não interessa agora estar a dissecal, porque não é uma questão técnica, que não interessa para os nossos ouvintes e para os leitores do Observador. Agora, porquê que a família não usou? Se estava tão ofendida, usava um processo de crime. Se estava tão lesada na sua honra, então ia para um processo de crime. Porquê que não foi? É uma questão que a história há de resolver. Porquê que não foi? Porquê que não foi para aquilo que toda a gente faz? Olhe, vocês todos os jornalistas sabem isto. Quando alguém ofende alguém num programa de futebol, de política, o que é que se faz? Queixa, difamação, injúria. Viu isso aqui? Não. Porque aí era diferente, sabe? Aí mete o Ministério Público. Aí mete o Ministério Público. Eu não, eu não tenho medo. E portanto, quando tiver que ir ao Ministério Público, vou. E respondo, como sempre fiz. Por isso é que quero ir. Olha como irei em Braga. Outra coisa absurda, não é? Mas não foi esse processo. Vamos sermos avançados. Mas já tem mais 500 horas. Desculpa, eu não respondi a uma questão que me colocou. Já tem mais 500 horas a pegar. Não tem mais 500 horas, porque nós vamos recorrer. Não há trânsito em julgado ainda. Portanto, não há mais 500 horas. Mas se tivesse que cumprir, cumpria. Eu cumpro as decisões do meu país, mesmo quando discordo. Agora, isto quer dizer que o tribunal que me condena a mim é menos qualificado que o que condena a outros? Não. Acho é inacreditável que um tribunal do meu país me condene por uma decisão, me condene a pedir desculpa por dizer que é bandido uma pessoa que é um bandido. Olha, se calhar estão aqui mais 500 horas já em cima. Mas eu, sabe o que é que prefiro? Eu liberto-me bem de 500 horas. Não me liberto bem. É se falhar à consciência com o povo português. Isso é que eu não me liberto bem. Vamos avançar. Além de não ter confiança, como acabou de dizer neste Tribunal Civil de Lisboa, também não tem confiança no Tribunal Constitucional. Os juízes estão a tomar uma decisão sobre a legalização do Chega, um processo que está em tribunal, organizou em tribunal, não no Tribunal Constitucional, organizou uma manifestação que passou pelo Tribunal Constitucional. Isso não pode ser considerado uma forma de pressionar estas instâncias? Nossa, os tribunais são órgãos de soberania. E, portanto, tal como órgãos de soberania têm que confrontar-se com a soberania popular. Porque a nossa Constituição diz uma coisa muito importante. A justiça é feita pelo povo, a emana do povo. Não emana de mais nada. A emana do povo. É o povo que lhe dá a soberania e a legitimidade. Ora, esse povo que lhe dá a legitimidade para julgar é o poder soberano do povo. Esse povo tem direito a manifestar-se. E, portanto, Assembleia da República, Presidência da República, Governo e Tribunais, órgãos de soberania, que têm que ser escrutinados, como nós todos. Acresce que o Tribunal Constitucional, e eu faço aqui um parênteses para dizer isto, que é, tenho imensa confiança técnica no juízo do Tribunal Constitucional, por várias razões. Porque o seu currículo é conhecido de todos. Alguns foram meus colegas de faculdade, outros foram meus professores, como é o caso do presidente do Tribunal Constitucional, o professor João Calpers, que foi um professor de Direito Administrativo. E, portanto, se me perguntasse se confio nas capacidades técnicas do professor João Calpers, a 100%. Porque conheci-o, lidei com ele, e sei que é um homem íntegro, e sei que é um homem preocupado com o desenvolvimento da técnica. Vai dizer que eles são comprometidos porque são nomeados para a Segunda República. Exato. Agora temos que ter aqui isto presente. São juízos nomeados politicamente. O que nós fomos pedir, barra, solicitar ao Tribunal Constitucional, é que não ceda um juízo político nesta matéria. Não foram pedir, passaram no Tribunal Constitucional, disse até que não era para ameaçar ou para ofender, mas a verdade é que houve pessoas que acompanharam nessa manifestação e colocaram até mais de 20 cordas com o nó do enforcamento nos portões do tribunal. Inês, reparto. A imagem que todos vimos, está até no site do Chega, eu só queria perceber, queríamos perceber se essas cordas com essa simbologia eram ou não dirigidas aos juízes. Nenhuma. Qual é que era o intuito, então? Primeiro não fui eu que pus as cordas, não sei. Mas estavam lá. Não estive lá. Não estavam comigo. Um líder sabe. Bom, olhe, se um líder só ver o que é que 8 mil pessoas fazem uma manifestação, então... Agora, eu queria dizer isto aqui muito claro. Vocês acham que se nós quiséssemos fazer uma manifestação ameaçadora, não o sabríamos fazer? Acham que se quiséssemos fazer uma manifestação ameaçadora... Bom, e só por si já me parece uma ameaça. Mas diga uma coisa, as cordas eram o quê? Desculpe, deixa-me só dizer isto. 8 mil pessoas, ou 6 mil, segundo os dados, se quisessem tornar-se um problema de ordem pública, tornavam-se. Nós fizemos sempre... Mas aí que eram as cordas? Nós fizemos sempre a manifestação dentro das regras exigidas pela polícia, cumprindo as regras, dizendo claramente que não era nenhuma ameaça aos órgãos de jurisdição. Agora... Cumpriram as regras, mas deixaram uma mensagem. Aquelas cordas tinham um intuito. Qual é que era? Inês, eu não sei por que eu não pus as cordas. Não me pergunte a mim. Eu sei o que é que eu organizei. E o que eu organizei foi faixas, bandeiras e mensagens. É isso que eu posso responder. Mas estava lá de o acontecer. Não, não o vi acontecer. Não sei. Se me perguntarem assim, então isso puseram uns grafitos na parede a 500 metros. Nossa, não sei. Mas essas imagens estão exibidas em... Mas o Miguel viu a manifestação. No site do Chega. Eu cheguei, discursei e saí. Portanto, eu continuei o caminho. Mas isso está no site, no Facebook do Chega. Até porque está na CNN. A questão não é essa. Eu não fui e pus lá as cordas. O problema não é na CNN. Está exibido. Está me perguntar a mim. Essas fotos, muitas dessas fotos estão exibidas. Também não tem nada a ver com o Facebook do Chega. Não é isso que eu estou a dizer. Está me perguntar a mim o que eu tive a ver com essas cordas. Está lá o símbolo do Chega nessas cordas? Não está, pois não. Está. Está o símbolo do Chega nas fotografias que mostram as cordas. Não está. Não está nas cordas. Vocês têm muitas fotos disso no Facebook. Nós, ao contrário de outros órgãos de comunicação social, não censuramos. Nós pomos tudo. Não censuramos. Tudo o que aconteceu está lá. Seja de um lado ou do outro. Está lá tudo. Eu sei que hoje alguns não percebem isto. Mas nós pomos mesmo tudo. Agora, vou lhe dizer isto muito claramente. O que nós respondemos é por isto. Faixas com o nome do Chega, bandeiras com o símbolo do Chega, coisas com o logotipo oficial do Chega. Viu alguma ameaça nessas mensagens nossas? Nenhuma. Viu alguma ameaça no meu discurso ao Tribunal Constitucional? Nenhuma. Viu alguma ameaça ao Poder Instituído? Nenhuma. E vamos ser francos. Um partido... Já percebi que não quer responder. Não, não. Quero responder a si mesmo. Não posso responder porque isso é o que acontece numa manifestação que eu não tenho nada a ver. É uma resposta que não é resposta. Agora, há uma coisa que as pessoas e os leitores do Observador e os ouvintes têm que saber. É que há um partido sobre ameaça de ilegalização. E é isso que os senhores não querem falar. Mas devíamos estar a falar disso. Mas se não queremos, porquê estamos a falar sobre isso? Mas você é que começaram a pergunta. Você é que fez a pergunta. Mas diga-me lá o que... Obrigado, desculpa. Eu tenho que dizer isto. Diga-me lá o que é que vai fazer se o partido for ilegalizado. Não, é que eu tenho que dizer isto. Há um partido sobre ameaça de ilegalização. Os senhores perguntam-me sobre cordas à porta do Tribunal Constitucional. Quando estamos numa democracia, que devia estar a perguntar como é que um partido é ilegalizado. É isso que devíamos estar a perguntar. Mas nós perguntamos-lhe sobre as cordas porque, pelos vistos, o tema incomoda. E eu gostava de perceber o que é que as cordas querem dizer. Sabe o que me incomoda a mim? É que o jornalismo não se preocupa com um partido poder ser ilegalizado. É isso que a mim me preocupa. E o que é que faz se o partido for ilegalizado? Olha, primeiro, percebemos que não vivemos numa democracia. E era isso que os senhores iam estar preocupados. Porque o jornalismo que investiga a sério percebe que a democracia está em causa quando um partido é ilegalizado. Isto não é uma brincadeira, amiga. E um partido foi ilegalizado? Não, mas está um processo de ilegalização. E o que eu esperava de uma procuradora-geral da República é que dissesse imediatamente aos meus senhores, isto é um Estado de Direito Democrático. Isto não é a Venezuela, nem a Coreia do Norte. Aqui não se ilegaliza um partido. Mas se foi ilegalizado, o que é que fará? Mas já lá vamos. Isto não se ilegaliza um partido. Eu penso que nenhum de vocês os três, nem eu, queremos viver na Coreia do Norte, nem na Venezuela, nem, enfim, noutros países parecidos. Agora, há um partido sob ameaça de ilegalização, que por acaso é o terceiro maior partido nas sondagens. E os senhores estão preocupados com cordas, a Porto de Rural Constitucional. Quer dizer, o que eu estaria preocupado é como é que chegámos a um ponto em que há atores políticos, o segundo maior protagonista do Partido Socialista, há atores políticos fundamentais no Parlamento a dizer que o partido deve ser ilegalizado. E os senhores acham normal. Um partido ser ilegalizado significa, neste momento, eu tive 12% nas presidenciais. 12%. Se o nosso partido for ilegalizado, significa que 10% da população são criminosos, bandidos, marginais. O que é que faz nessa situação? Mas eu queria deixar isto de claro. O que fazemos? Olha, primeiro deixamos de acreditar na democracia, tal como ela existe, porque quando nós formámos o Chega, o que nos disseram foi que nunca vai funcionar. Mas nós formámos. Depois disseram-nos que nunca vão chegar à Assembleia da República, porque há um boicote mediático, político, institucional, financeiro, todos os tipos. Chegámos. Depois disseram-nos que não passávamos dali com um deputado. Hoje somos a terceira força política, segundo as sondagens, terceira ou quarta, em alguns casos. E é quando chegamos à quarta, a terceira força política, que nos tentam ilegalizar, dizendo assim, bom, tudo muito importante, mas agora vamos tirar-vos de cedo. Mas continuaria na ilegalidade com o partido? Na contestinidade, desculpe. É uma boa questão, mas eu próprio não lhe sei responder a isso. Ou criaria um partido novo, por exemplo? Não, não queria um partido novo, porque isto não é o mercado ali da Alvalade. Ficaria na clandestinidade com o partido. Reuniões na clandestinidade. Só a usar a palavra clandestinidade, devia chocar-nos. Não, clandestinidade para não ter uma ilegalidade se o partido fosse legal. Não, mas devia chocar-nos. Só isso acontecer, devia chocar-nos. Uma coisa, nós só estamos a fazer as perguntas, não estamos a fazer ninguém, mas o André Ventura que está a ser entrevistado para dizer isto, que é, mas repara o choque que é um partido em democracia, um dos maiores, um partido que fez cair o governo socialista nos Açores, um partido que teve no seu líder 12% nas presidenciais, que ameaça o poder socialista nas eleições legislativas, a imagem que vamos dar para a Europa e para o mundo de legalizar este partido. E portanto, o que eu espero é que o Tribunal Constitucional, antes de qualquer decisão, pondere bem, porque esta não é só uma decisão técnica, nem jurídica. Esta é uma decisão que vai marcar o futuro da nossa democracia. Já entendeu? Já espou da sua atenção. E é com isso que temos que nos preocupar. Se me disser assim, como é que vai reagir? Com manifestações? Com indignação? Olha, eu devolvo-lhe a pergunta, sabendo que eu é que estou a ser entrevistado, o que é que acontece aos nossos mandatos? Imagine que a ilegalização ocorre depois das eleições autárquicas, com centenas de eleitos por todo o país. O que é que acontece a estas pessoas? O que é que acontece à governação nas câmaras municipais, no governo do Regional dos Açores? O que é que acontece ao meu mandato de deputado na Assembleia da República? Era isso que o povo português devia pensar. Você sabe qual foi o último partido ilegalizado em Portugal? As pessoas têm que ter memória. E têm que saber que quando falámos de um partido ilegalizado, falámos de pessoas que estavam envolvidas em criminalidade violenta armada, de atentados terroristas ligados às FP25, e que nem sequer tinham representação parlamentar. E que parar isso ao Chega, para além de ser ridículo para a maioria do povo português, é um atentado à nossa democracia. Por isso, se me perguntar, vai lutar, vai resistir, vamos. Vamos resistir, até mais não pudermos. E isto devia funcionar com um bom aviso a todas as instituições, porque vamos mesmo reager. Porque nesse dia, a democracia acabou. Muito bem. Não sei se estão à espera hoje. Acho que ficou claro. Não são os jornalistas que vão defender-se do processo de Chega, como naturalmente. Não é isso que eu espero. Sobre o... Já agora estás me dizendo isto. Vou avançar para o Congresso. Rui, no dia em que um partido for ilegalizado, o caminho para que os jornais também sejam ilegalizados e televisões sejam ilegalizadas está aberto. Porque a partir daí tudo pode acontecer. Sobre o Congresso de Chega, começa esta sexta-feira, começa hoje. Na sua missão de candidato a presidente do partido, escreve isto, na outra que entregou na altura das diretas. Neste momento, mais do que nunca da nossa história, é preciso coragem e determinação para enfrentar os adversários internos e externos. Quem é que são os seus adversários internos? Olha, os internos são aqueles que acham que nós devemos tornar-nos uma espécie de direita às mãos do PSD, uma espécie de direita moderada. O que eu já sabia que ia acontecer, que acontece sempre, não é? Quando os partidos crescem muito, o poder está mesmo ali à mão de semear e, portanto, a tentação de ceder aos ímpetos de moderação, que são exigidos pelo doutor Rui Rio e por uma parte do CDS, são fáceis de cair neles. Eu vou apresentar precisamente o contrário e que isto fique claro aqui. Mas há pessoas, por exemplo, na sua direção que pensam isso? Há pessoas no partido que pensam isso. Não quero estar aqui a dar números. Só para percebermos que... Até porque vai haver mudanças na direção nacional, pelo menos propostas por mim neste congresso. Por causa disso? Por causa de tudo, desse e de outros assuntos. Porque vai mudar três pessoas, não é? Bom, não sei. Não está ainda fechado esse assunto. O senhor disse que eram três. Não, eu falei de três vice-presidentes que o Sábado não disse que não iam ser alterados mais. Vai haver mudanças, vai haver caras novas. Vamos apostar na juventude e nas mulheres. Isso também já é um ponto assento. Mas, sobretudo, eu quero deixar claro que o partido tem que decidir neste congresso quais são as condições que vai exigir ao PSD para formar um governo. E, na minha perspectiva, moderação não é uma delas. Nós temos a sensação... Aliás, pelo que se tem ouvido de responsáveis do PSD, ainda esta semana ouvi também outros responsáveis. Eu até ouvi um antigo presidente do PSD, o doutor Santana Lopes, falar sobre isto. Dizer que isto pode passar por duas coisas. Um apoio parlamentar, como acontece nos Açores, sem participação do Chega no governo, ou uma ida para o governo do Chega, sem o André Ventura. Portanto, sei o seu líder, porque é muito radical e, portanto, convinha ter outras pessoas que fizessem para os mandados do PSD. Eu queria dizer isto muito claro e não quero ofender outros que fizeram coligações com o passado pelo PSD. Leiam os meus lábios. Nunca vai acontecer. Se o PSD insistir em não atribuir ministérios ao Chega e em não aceitar um projeto de governação conjunto, não vai haver governo à direita. E nós não queremos mentir. Escusa onde vi com o interesse nacional. O governo cai no programa de governo. Disse ontem que o Rui Rio não era um bom líder, há dois dias que não era um bom líder da oposição. Para o primeiro-ministro já serve? Olha, eu... O que eu espero é que o Rui Rio seja melhor primeiro-ministro do que a líder da oposição. Porque como líder da oposição tem sido um desastre. Eu vou-lhe dar um exemplo. Os debates quinzenais na Assembleia República. Quer dizer, um líder da oposição que diz que quer acabar com os debates quinzenais do primeiro-ministro porque ele anda muito cansado e porque isto desgasta o governo. De facto, nós olhamos para o doutor António Costa e o que ele anda é desgastado mesmo. Nós vemos que ele até cansa vê-lo tão desgastado como ele anda. Um líder da oposição que diz isto não é um bom líder da oposição. Eu vi uma sondagem no jornal de notícias que dizia que os portugueses veem que eu e o Rui Rio somos os principais líderes da oposição. O Chega tem dois anos e meio. Se eu, com um partido de 46 anos, se eu fosse o líder de um partido de 46 anos e tivesse a mesma porcentagem de confiança da população à oposição, que tem o líder de um partido com dois anos e meio, eu cobria-me de vergonha. Ia-me embora, pegava nos meus sacos, pegava nas minhas coisas e saía de cena. Ora, isto mostra que o Rio não está a fazer um bom trabalho. E, portanto, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Ontem, no Mel, tínhamos todas as condições, quatro líderes completamente diferentes entre si, de difícil articulação em termos de posições político-ideológicas, como é reconhecido de todos, fizeram um esforço para conseguir encontrar pontos comuns. O líder do Chega, eu próprio, o líder do CDS, o líder da Iniciativa Liberal, à noite, a fechar, temos o líder do PSD, que em vez de falar da tal possibilidade de agregação à direita, o que é que diz? Um, que não é de direita, e dois, fala de acordos com o Partido Socialista. Hoje o Primeiro-Ministro, António Costa, vem dizer, e passou em todos os estados jornais, agora há bocadinho, que não quer acordos com o Rio, porque ele é muito próximo do Chega. É uma estratégia global. Eu sei que fugiu logo para o Mel, quando estámos a falar das questões internas, mas vai substituir os três vice-presidentes mais antigos. É isso que está na sua... Nós temos uma informação de uma fonte da direção que nos disse isso. Não vou estar a fazer comentário sobre isso, por duas razões. Primeiro, porque é desrespeitoso para com as pessoas envolvidas. Mas vai fazê-lo. Não vou comentar isso, porque primeiro, não seria respeitar as pessoas envolvidas. Segundo, porque pode haver pessoas que deixam de ser vice-presidentes, mas se mantêm na direção nacional. Nuno Afonso, Diogo Pacheco Amorim e José Dias vão se saltar de vice-presidentes. É isto que está a preparar, não é? Não vou fazer comentário sobre isso. Vamos ver no Congresso como é que acontece, vamos ver o que é que ocorre. Não está fechada a lista da direção nacional. Não me ficaria bem estar aqui hoje convosco. Mas já disse que havia três vice-presidentes que iam sair. Estavam hoje. Mas são cinco. Portanto, podem ser quaisquer um deles. Certo, mas nós tivemos uma informação de que o André Ventura disse, numa reunião da direção, que havia a possibilidade de ser por antiguidade. E estão estes três nomes que o Rui acabou de dizer em cima da minha vida. 24 horas ou 36 horas, saberemos. Porque eu tenho que apresentar a lista até às oito da noite de sábado. E saberemos qual é a lista. Os nossos estatutos são muito claros nisso. Só o presidente eleito nas diretas é que pode apresentar uma direção. E saberemos isso. Agora, não me ficaria bem estar hoje aqui perante vós, um órgão ainda por cima com uma ampla difusão nacional, e eu estar a fazer comentários sobre coisas que eu não falei ainda com as pessoas. E portanto, ficaria muito mal. E acho que não ficaria bonito fazer isso aqui. Agora, que vai haver mudanças, vai. Vamos ter uma tónica mais de juventude, de mulheres também, que penso que é uma preocupação que o partido deve ter, de incluir mulheres nos seus órgãos. E a moção, como sabem, é governar Portugal. E é isso que esperamos para os próximos anos. Já deu a entender, por mais do que uma vez, que seria mais fácil existir um acordo com o PSD, e o chega, se o líder social-democrata fosse Pedro Passos Coelho e não Rui Rio. Ontem, no Congresso do MEL, Passos Coelho nem sequer aplaudiu o seu discurso. Continua a sonhar com esta liderança. Não, eu não continuo a sonhar com liderança nenhuma. Eu só me preocupo com a liderança do Chega. Acho que o PSD, e eu disse isso ontem também no MEL, não tem feito um bom trabalho. E eu acho que tinha o dever de o dizer, e isto com o respeito que eu tenho pelo Dr. Rui Rio. E que sei que o Passos Coelho tivesse aplaudido. Então, não, não me preocupo nada com isso. Ouça, tenha certeza de uma coisa, vocês que lá tiveram viram, fui o mais aplaudido de todos. E, portanto, o que me importa a mim é o aplauso das pessoas. Não é o aplauso dos antigos primeiros ministros, nem de Sá Carneiro, eu disse isso ontem no MEL. O Sá Carneiro, lá vem amanhã, está a gente a dizer que eu não posso citar o Francisco Sá Carneiro. O Francisco Sá Carneiro dizia isto, que é, quem nos tem traído não é o povo, são as elites. E, portanto, eu não me preocupo de nada com o apoio das elites, nada, de todo. Eu tenho a sorte de ter um percurso e uma vida que nunca me aproximou das elites, de percurso pessoal. E, portanto, gosto do Dr. Pedro Passos Coelho, gosto, sou amigo dele, sou. Se ele me aplaudiu ou não, se sentiu que tinha que ir embora para não o aplaudir, se não quis aplaudir... Mas reparou que não o aplaudiu? Não, não reparei porque eu, como deve imaginar, estava a acabar de falar e o Dr. Pedro Passos Coelho já tinha saído. Mas vi isso depois, até vi no vosso texto do Observador. Se me perguntar se isso me afetou a mim pessoalmente, nada. O que a mim me deu gozo e me deu prazer foi ver aquelas pessoas que ali estavam, alguns anónimos, a apoiar, a dizer que, de facto, o Chega tinha sido a força mais incisiva nesta conferência e o agradecimento que senti de todos, e tenho que dizer isto, inclusive é dos organizadores, na importância que o Chega teve nesta convenção. E, portanto, o que eu espero, o Chega chegou ali por direito próprio, não veio por passadeiras vermelhas de ninguém. Fomos porque as sondagens nos levaram ali. E, de facto, era ridículo estarem três partidos a conversar quando o segundo maior não está lá. Era ridículo. Portanto, nós chegámos ali por direito próprio. Se Passos Coelho apoia ou não apoia. Se Rui Rio apelado ou não apelado. Se Durão Barroso acha bem ou acha mal. Se Santanobis diz que eu não posso falar de Sá-Carné, vou-vos dizer honestamente, estou nas tintas. Isso não preocupa com as pessoas comuns pelo. Garante, e já garantiu aqui mais uma vez, que o PSD jamais irá para o governo, nos tempos de hoje, sem o Chega. Mas é verdade que pediu uma reunião a Rui Rio e que nem sequer teve uma resposta. Não será que se está a colocar numa posição um bocadinho humilhante? Não, porque não é isso que me preocupa. Sabe, eu me preocupo em termos uma solução. Alternativa a António Costa. Rui Rio está mais preocupado com o seu ego. Eu não. Eu estou preocupado com os portugueses. Essa é a diferença. Está bom. Muito bem. Já percebemos que vai ficar à espera que o telefone toque eventualmente. Não, Miguel. Sabe porquê? Porque se eu lhe pedir uma reunião assim, o Miguel responde e me diz sim ou não. E diz, olha, pode, não pode, pode ser. Se tivermos um projeto para resolver, Miguel dirá certamente que sim. Mesmo que seja para depois me dizer que não. Mas certamente que quererá ouvir o que tenho para dizer. Se há um líder do PSD que acha que ouvir o líder do Chega, no momento como aquele em que estamos, em que podemos ter eleições legislativas, logo a seguir às eleições autárquicas, e se ele acha que o ideal é levar isto até à parede e vermos depois como é que corre, mostra duas coisas. A imprudência do homem, a imprudência do líder e a falta de simpatia pelo povo português. Porque eu queria deixar isto aqui claro hoje nesta entrevista. Não pensem que isto vai ser os Açores 2. Não pensem. Não vai ser. Porque diz isso, imagino que se está a referir àquilo que já designou como algumas linhas vermelhas para esse eventual futuro governo, que passa pela reforma da justiça, sistema político, sistema fiscal e da segurança social. Disse também que admitia cedências aqui e ali, enfim, se vai para uma negociação. E que cedências seriam essas? Era isto que eu queria ouvir o Dr. Luísa. E portanto fazia todo o sentido conversarmos. Repare, sabe que eu na rua, Miguel, eu tenho ido muito aos Açores por causa da questão do governo regional e muita gente pede-me, por favor, não mande o governo dos Açores abaixo. Porque não queremos que os socialistas voltem ao poder. Aqui no continente dizem a mesma coisa. Têm que se entender. Vocês têm que se entender. Em todo lado. Eu ouço isto em todo lado. E eu tenho feito esse esforço, mesmo sabendo que o meu eleitorado muitas vezes nem quer isso. E portanto eu tenho feito esse esforço, muitas vezes pondo-me em situações, como a Inês dizia, tendencialmente humilhantes. Porque para mim, eu ser humilhado não é importante. Olha, eu sou muito católico e muito cristão e Jesus Cristo dizia que os humilhados serão exaltados. Eu acredito que aqueles que se humilham para bem do povo e para bem do povo português me dizem serão recompensados. Portanto, se eu mando uma mensagem ao Dr. Rui Rio, olha, ligo. Não vou estar aqui a dar detalhe. E a resposta que tenho é que não faz sentido haver essa reunião, ou que eu não quero essa reunião, ou nem sequer tenho resposta. Eu percebo duas coisas. Que o Rui Rio não está interessado de todo em criar uma solução alternativa, ou então mais grave. É, já acha que nunca vai ser Primeiro-Ministro. E está a pensar que se vai embora depois das autárquicas. E portanto, já não quer saber. E as duas me preocupam. As duas me preocupam. E além das linhas vermelhas... Ah, desculpa, não respondi totalmente à sua questão e peço desculpa. Onde é que admitimos excedências? Olhe, eu dei-lhe um exemplo já, do último mês que cá estive consigo, na questão da redução dos deputados. Eu entendo que 100 deputados basta. O Dr. Rui Rio, em conversa comigo, bom, sequer o Iraque também nunca conversou comigo sobre isto, que a redução de deputados é importante. E para ele também é um ponto importante. Mas entendo que 100 deputados é pouco, é demasiado. Portanto, talvez 180, ou 160, ou 170. Podemos chegar aqui. Portanto, a negociação será dentro destas linhas vermelhas, é isso? Sim, podemos chegar ao entendimento. Portanto, não são bem... É importante, mas não é já. Talvez, mas para o futuro, etc., para não dizer que não quer isto. A nossa proposta era o mínimo de 100 deputados e o máximo de 230. Já percebi. Para dar esta margem. Já percebi. E cargos. Já disse que exigiria serviço primeiro-ministro e outras pastas. Ficou claro, Miguel. Repare, eu acho que não faz sentido um governo em que o Chega não possa condicionar a área da Segurança Social. Se as nossas propostas são essencialmente redução de subsídio à dependência, fiscalização, não fazia sentido que essa pasta não fosse atribuída ao Chega. E mais? A Administração Interna. A nossa relação com as polícias é de todo conhecida. Temos sido, provavelmente, o Partido da Assembleia República que mais luta pela carreira, pelos rendimentos, pela situação das nossas forças de segurança. Já percebemos. E mais? Fazia sentido. A justiça apenas por uma razão. Porque nós não confiamos que o PSD faça a reforma da justiça que promete. Tanto que já esteve no governo vários anos, em várias décadas, e nunca a fez. E, portanto, nós entendemos que devemos ser nós a protagonizar alguma... Justiça, segurança social, administração interna e a vice-presidência do governo. Sim. E a agricultura para nós é importante porque o mundo rural tem sido sistematicamente afetado. E a agricultura também. Afetado. E essas seriam uma premissa de entendimento. E aí aceitaríamos fazer um acordo escrito em que se ficaria claro até onde é que podemos ir, até onde é que devemos ir, mas com cedências, mas com objetivos. Portanto, se isso acontecer, temos a margem para haver um governo. Se não acontecer, até pode acontecer com o governo. Deixa-me só recordar aqui uma coisa. Precisamente sobre este ponto que falávamos. No segundo congresso do Chega, era o que se chamava-se Convenção na altura, em Évora, disse-se no discurso de abertura, preferia esperar para ser governo em Portugal, para ser como primeiro-ministro, do que ser muleta do partido do sistema com o PSD. Disse também que não nasceu para negociar lugares e que negociar com o Rui Rio até pedia levar o Chega para o governo, mas ia perder o povo português. Três meses depois já pedia quatro ministérios, os que referiu agora. E agora já quer ser o número dois do governo. Como é que podem os seus eleitores e os militantes do Chega confiarem em alguém que já negocia cargos com o sistema? O que é que o André Ventura, de maio, diz do André Ventura, de setembro? Sabe porquê? Porque o André Ventura não quer ser vice-primeiro-ministro do Rui Rio. O André Ventura quer ser primeiro-ministro, mas reconhece o que os números objetivamente a referem. Mas isto era uma questão de princípio, não negociar lugares com o sistema. E é? Repare, se não fosse negociar lugares, eu fazia o que o CDS fez sempre com o PSD. Que é, não, nós não temos nenhuma exigência depois de separar, depois das eleições. Não. Nós estamos a dizer o que é que exigimos para o governo. Porque queremos mudar estas áreas de governação. Isto não é ceder em nada, é exigir. Portanto, nós só iremos para um governo em que estas áreas possam efetivamente ficar sob a nossa tutela. Alguns dizem, é impossível, o governo maioritário nunca dará à administração interna. Porque é uma área fundamental de soberania. E verá, tão certo como vamos chamar André Ventura, que se isso não acontecer, não há governo. Mas o meu ponto não é das pastas que pediu, é só estar a pedir cargos disso, que não negociava cargos. E foi aplaudido e foi eleito nessa convenção, a lista foi eleita nessa convenção. Não estamos a exigir cargos. Estamos a exigir áreas. Não tem nada a ver com cargos. Tem a ver com áreas. Mas é uma área, quer dizer que se o Rui Rio não conseguir levar o governo a Bom Porto, há um vice-prime-ministro que está disposto imediatamente a substituí-lo. E nesse caso seria eu. Mas quero dizer sobretudo que as áreas fundamentais que temos são estas. Repare, olhe para trás para a história de Portugal. Para a história recente, das últimas quatro décadas, três décadas. O que é que aconteceu sempre entre CDS e PSD à direita? Foi não se falar de áreas, não se falar de nada, dizer vamos ver o que é que os portugueses nos dizem e depois das eleições um arranjinho ao fim de duas semanas e está feito o governo. Isso é que é negócios de lugares. O nosso é muito claro e transparente. Para mim era muito mais fácil dizer simplesmente assim nunca acontecerá. Façam como entender. E duas semanas depois negociar um governo. Não. Nós somos muito claros. Nós não nascemos para ser um partido de protesto. Nascemos para ser um partido de governo. Um partido de governo quer ser governo. Mas olhamos para os números. Eu gostava de estar com 28%. Não estou. Estamos com 8, 9 ou 10. Portanto, só para terminar isto. Se nós ficarmos, como eu espero nas legislativas, entre 10 a 15%, que é isso que eu espero, chegarmos entre 10 a 15%, e o PSD estiver entre 20 a 25%, que é isso que se espera, então significa que podemos andar no tal número mágico que o Presidente da República apontou, juntamente com a Iniciativa Liberal e com o CDS, para podermos formar um governo na direita. Ora, se o Chega tiver 15% dos votos, ou 12 ou 13, só com muita ligeireza é que eu poderia dizer que aceito sustentar o governo sem qualquer exigência de transformação. Portanto, não. Nós queremos transformar Portugal. E por isso vamos exigir áreas fundamentais onde se transforma a vida das pessoas. Na segurança social, na administração interna, no mundo rural, na agricultura e na justiça, porque é isso que temos falado durante não quantos anos. Antes dessas eleições, há outras, são as autárquicas, e falando de números, o que é que, é pergunta clássica, mas convém perceber antes da noite das eleições. Terceira força política, é isso que esperamos. Terceira força em número de votos. Se não conseguir ser a terceira força política, o que é que acontece? Tiraremos as relações, sobretudo em termos do caminho que estamos a fazer, e percebemos que se calhar temos que reforçar, melhorar, e que não estamos a seguir o caminho totalmente certo. Eu quero acreditar... Não será demitir-se e voltar-se a candidatar, como fez depois das presidenciais. Aqui não faz sentido. Acabei de ser eleito com 97%. Foi claro que os militantes do Chega querem-me à frente do partido. Quer dizer, na realidade, houve 78% dos militantes que não votaram. Mas podiam ter votado se quisessem. Sim, muitos não pagam cotas. O Miguel, seria como dizer que o Presidente da República não tem legitimidade, porque foi eleito com x% porque metade absteve-se. Não, pessoas que quiseram poderam ir votar. Não, só estávamos a ir para lá dos 97,3%. E pode ter a certeza que se houvesse uma disputa à minha direção, muitos mais iriam certamente votar. E eu tenho ido por todo o país e há uma coisa que lhe garanto. Olha, ontem estava a fazer um discurso às duas da manhã, praticamente, e tenho a certeza disto, que é, nenhum outro partido neste momento junta tanta gente como nós. Portanto, estes militantes estão dispostos a votar, a apoiar e querem continuar este projeto. Isto significa que se o resultado das autárquias não for desejado, consequências há. Bom, há consequência da aprendizagem, que se calhar temos que infletir algumas posições e alguns caminhos. Mas eu quero acreditar que em número de votos, atenção, em número de votos, não estou a falar em número de mandatos, porque naturalmente temos que perceber que a CDU tem aqui nichos históricos e que está a concorrer há 46 anos a estas eleições, quero acreditar que em número de votos, que esse é o nosso critério, seremos a terceira força política na noite eleitoral. E isso, para nós, é um salto quantitativo e qualitativo extraordinário. Se não for a terceira força, se não eleger em Lisboa, é uma derrota, admitir-se outra vez, ou isso é só quando fica atrás da negociação? Não, não está em causa, porque não fui eu que me candidatei. Eu assumo as minhas próprias falhas. Quando é que estará em causa o meu lugar? Nas legislativas, efetivamente. Mas não é responsável o último pelo resultado desautado? Sou, mas aqui há outros protagonistas que também têm que assumir o seu lugar e ganhar o seu próprio protagonismo e dinâmica. Agora, quando é que o meu lugar será novamente escrutinado em termos de avaliação política? Nas eleições legislativas, quer dizer, aí sou eu o candidato a Primeiro-Ministro, sabendo nós que o nosso sistema é de natureza parlamentar, sou eu o candidato a Primeiro-Ministro e é aí que os portugueses me avaliarão e os militantes do Chega me avaliarão. Não é, certamente, por estas condenações dos bandidos da Jamaica que eu serei afastado de ser líder do Chega. Já falámos sobre... Não, não, é só para dizer que não é por isso que os militantes se dirão. Digo isto porquê? Porque quando cheguei a uma convenção em Bragança, os ministros estão perguntando, ah, se for condenado vai deixar de ser líder do partido? Não, não vou. Quer dizer, os militantes do partido é que decidem quando é que a pessoa entra e quando é que a pessoa sai. E, neste caso, os militantes do partido deixaram claro uma coisa. Querem um novo mandato para mim enquanto líder do Chega? Querem que o Chega continue este caminho? Porque alguns apontavam que eu sou demasiado radical aqui e ali, aparentemente, com 90 e tal por cento, acham que este é o caminho e, portanto, eu vou continuar exatamente este caminho. Se me disser assim, chega às legislativas e fica em sétimo lugar, mantém-se como líder do Chega? Claro que não. Eu, ao contrário de outros, cobria a minha cara e ia-me embora. O seu candidato a Lisboa, Nuno Graciano, é a favor da pena de morte para pedófilos. Isto vai contra um referendo que foi aprovado no partido. Não é contraditório o Chega ter um candidato que vai contra a vontade da maioria dos militares? Ouça, 40 e tal por cento foi a favor da pena de morte. Eu não sou a favor da pena de morte. A maioria não foi a favor? 54, penso eu, 55, não me recordo agora, foram contra. Mostra que somos uma democracia interna, funcionamos. Não temos regras stalinistas de funcionamento. As pessoas pronunciam-se, um são a favor, outro são contra. Eu, pessoalmente, sou contra a pena de morte. Uma parte por razões religiosas, outra por razões de erro judicial que são sempre possíveis. Aliás, os Estados Unidos têm sido um bom exemplo nessa matéria. Agora, se me perguntasse se me choca a pena de morte, em alguns casos, não me choca. E, portanto, vou ser muito franco. Estou muito confortável com o seu candidato a Lisboa? Eu estou muito confortável com o meu candidato a Lisboa. Eu sabia e sempre soube que ele defende a pena de morte para... Quando ele era apresentador de televisão, já defendia a pena de morte em casos de pedofilia, para pedófilos, penso eu. Penso que é essa a expressão que ele usou no Observador, que eu li a entrevista, e penso que é essa a expressão que ele usou, porque considera que é uma doença incurável e que pedófilos merecem pena de morte. Olha, até lhe vou dizer isto. Se fizessem um referendo ao povo português sobre esta matéria, provavelmente tínhamos uma surpresa muito grande. E a maior parte das pessoas, sequer, até achava que a pena de morte para pedófilos é uma situação aceitável. Agora, eu, como líder, tenho que, primeiro, respeitar a vontade do Partido. E, atenção, mesmo na altura do referendo eu disse isto. Mesmo que o Partido aprova a pena de morte, como proposta política, eu nunca a vou apresentar no Parlamento. Quando tivermos mais deputados, se o Partido a quiser apresentar, eu acho que é um erro político, na minha perspectiva, nestas condições em que estamos hoje, mas admito que isso possa acontecer. Eu nunca a apresentarei uma proposta para a pena de morte. Agora, se a Ana Garcia defende a pena de morte para a pedofilia, olha, também lhe vou dizer isto também com muita franqueza. Acho que muitos portugueses, muito bons portugueses, muitos portugueses do bem, defendem a pena de morte para pedófilos. Certo. Outro ponto aqui. Fez rasgados e elogios a Susana Garcia, mas a candidata do PSD, a Amadora, afastou-se do seu partido e disse até que deseja que o Chega seja exterminado, tal como usou expressão para o Bloco de Esquerda. Mantenha os elogios a Susana Garcia. Tenho. Olha, vou usar outra vez, hoje estou a usar muitas expressões de Jesus Cristo, mas vou usar outra. Quando nos dão gostar, nós damos outra face. Eu sou mesmo assim. Eu não me ouvo por ódios pessoais, nem por pessoas que dizem hoje uma coisa, que se identificam com o Chega nas ideias, mas depois acham que deve ser exterminado quando convém. Não vou dizer isto. Acho que a Susana Garcia tem qualidades, já o disse. Acho que a Susana Garcia tem um ADN do Chega muito forte, em termos das suas posições políticas. Muito bem, e eu tenho o direito também de discordar. E portanto, não vou deixar de elogiar a Susana Garcia só porque ela me ataca. Olha, vou-lhe até ser franco, há muitos jornalistas que me atacam e eu acho que eles são excelentes jornalistas. Isto não é dar outra face, é objetivamente que mesmo aqueles que me atacam, e não é os que escrevem e investigam, portanto, ser jornalista é isso. Mas muitos, eu percebo claramente que há um pré-conceito em relação a mim ao Chega e eu não deixo de reconhecer que são excelentes jornalistas. Olhe, vou-lhe dar um exemplo. No Mel, estava, quando eu cheguei ao auditório, um comentador e um cronista, o João Miguel Tavares, que, sempre que pode, ataca-me de todas as maneiras, às vezes até de forma bastante infame. Se me perguntar se ele é um bom comentador e se eu gosto de ouvir na televisão, gosto. Por isso, eu não me pauto por isso. Eu olho para as qualidades das pessoas e acho que a Suzana Garcia tem qualidades, acho que vai ter um bom resultado, espero que o meu candidato tenha melhor resultado que ela, mas acho que ela vai ter um bom resultado e acho que a Suzana Garcia, cedo ou tarde, acabará no Chega, sinceramente. E o seu vice-presidente, Gabriel Mitá Ribeiro, aconselhou os candidatos autárquicos do Chega a procurarem, nos conselhos em que são candidatos, as pessoas carenciadas para depois lhes darem alimentos e outros produtos. O Chega quer comprar o voto dos mais pobres e dos mais vulneráveis? Quero começar a fazer esta declaração que é. Eu penso que o sentido das declarações do Gabriel Mitá Ribeiro foi no sentido de que o Chega vá ao encontro e perceba as reais necessidades das pessoas. Ou seja, que o Chega serve para solucionar os problemas. É assim que eu interpreto aquilo que ele quis dizer. Não me pergunto qual é o sentido real, tenho que lhe perguntar a ele. Não é essa a nossa lógica. Mas pretende ter candidatos que durante a campanha vão oferecer coisas aos eleitores? Nós tanto criticamos os que distribuem frigoríficos como os que compram votos às pessoas. Não é a nossa prática. Tenho a certeza que não foi isso que o Gabriel Mitá Ribeiro quis dizer. Aqui é uma sensibilidade do Chega. Há muito esta questão do Chega que é quem é que o Chega interessa? Quem é que o Chega deve defender? E para nós a lógica foi sempre muito clara. O Chega só continuará a crescer desta forma que tem crescido se for o representante real das necessidades do povo português. Deixe-me interrompê-lo. Estamos mesmo a chegar ao fim e queremos mesmo aqui ainda tocar em alguns temas. Já se conhece o candidato a Lisboa? Não se conhece o candidato do Porto? É dia 12 de junho? Será conhecido o candidato do Porto? Certo, mas sabemos que a Distrital já tem o nome, que já o apresentou. Quem é? Teremos que esperar pelo dia 12 de junho. Não quero antecipar, porque também não tenho ainda o processo totalmente fechado e como disse, até o poderia anunciar no observador. Não respondeu? Só aproveitar para pôr outra pergunta. Só para dizer porquê? Não, porque não está fechado o dossiê. Só para isso. Vai fazer uma manifestação em Coimbra? Não é uma manifestação, é uma marcha. Uma marcha em Coimbra e para o mesmo local onde durante a campanha foi pressionado por uma contra-manifestação, uma ação. Pressionado, fui cercado. Pronto, independentemente, estava lá a polícia, portanto não lhe aconteceu nada como aconteceu em outro sítio. Disse que ia para o mesmo sítio, mas agora o local onde a marcha acaba é quase a 3 km. Então se era para afirmar que ia ao mesmo local e que ninguém condicionava o Chega, como é que vai a 2,6 km ou 2,5 km de distância a um sítio que não tem nada a ver com o sítio onde foi cercado nas suas partes. Porque nós, ao contrário de outros partidos, respeitamos as forças da autoridade. Porque se não respeitássemos íamos para o mesmo sítio e iríamos procurar o confronto, mas não vamos. Porque mal se soube que o nosso congresso era em Coimbra, mal se soube, começaram a circular e-mails, conversas e manifestos e apelos para que se juntassem contra nós e para que houvesse contra-manifestações. E, portanto, a praça foi reservada ainda antes de nós termos oficialmente feito o trajeto, como tudo certinho, para aquele lugar. Repare, nós temos um congresso, é a reunião máxima do partido. Vão-se juntar centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas do Chega em Coimbra e o que é que os grupos de esquerda e de extrema esquerda do país fazem? Nós temos os e-mails que já entregámos às autoridades. Juntam-se para ir causar conflitos e confrontos em Coimbra. Eu espero que corra tudo bem, honestamente, mas há uma coisa que é deixar como garantia. Desta vez não estaremos desprevenidos. Desta vez não nos cercarão. Desta vez podem ter a certeza de uma coisa, é que nós seremos mais do que eles. E a força que teremos na rua em Coimbra poderá ser três vezes mais ou dez vezes mais se insistirem em continuar a provocar-nos. E eu queria deixar isto aqui muito claro. Desta vez não estaremos desprevenidos. Desta vez encheremos Coimbra com toda a nossa massa humana. E se for preciso levar 10 mil pessoas para Coimbra, levaremos. Porque nós temos muito mais gente do que qualquer grupo de antifas que junta 50 ou 60 pessoas numa praça. Só para mudar aqui o tema mais uma vez, para tentarmos chegar a todo o lado, o que é que achou da prestação de Luís Filipe Vieira na comissão de inquérito ao Novo Banco? Ele conseguiu convencê-lo de que não tem culpa de ser o segundo maior devedor do banco? Não, não me conseguiu convencer. Mas também não é essa a questão. Eu não estou nessa comissão. E depois ainda vou dar uma explicação sobre isso. Já sabemos porque é que não está. Queria estar e sabemos porque é que não está. Mas não, mas nem era só isso. Mas eu tenho outro motivo para dizer, mas não quero fugir à questão do Luís Filipe Vieira. Temos mesmo só 3 minutos. Ok, é muito rápido. Se eu lá estivesse, certamente que faria outras questões a Luís Filipe Vieira e certamente que o faria com a mesma liberdade que farei a outros, sejam meus amigos ou não sejam. Como faria a Pedro Passos Coelho, como faria a outros líderes quaisquer. Como vos disse hoje aqui, não pauta a minha vida política pelas amizades. Sou amigo de Luís Filipe Vieira. Sou, faria as perguntas que tenho que fazer. Quero só deixar isto aqui claro. O Chega propôs uma comissão de inquérito ao Novo Banco. Só que a diferença para com os outros é que o Chega propunha investigar tudo isto que eles estão a investigar, que é os desvios do dinheiro do Novo Banco. Já sabemos. E os partidos. Não, não. E o financiamento das campanhas. E a nossa foi chumbada. Por isso, eu vi nas redes sociais naquele dia onde é que está o André Ventura? Por que é que não está aqui a questionar o Luís Filipe Vieira? Por uma razão, porque não me deram lugar na comissão que devia ter lugar. Essa que é a verdade. Mas ele não o convenceu. Quem? Luís Filipe Vieira. As explicações de Luís Filipe. Acho que ficaram perguntas por fazer. Eu faria mais perguntas. Porque acho que há questões que são importantes. E acho que o próprio Luís Filipe Vieira, como empresário, não como presidente do Benfica, o próprio Luís Filipe Vieira tem interesse em responder a estas questões. Temos mesmo só um minuto para pedir-lhe uma resposta rápida. Trouxe Marine Le Pen à sua campanha presidencial. Entretanto, soube-se que ela está a ser investigada pela polícia por suspeita de ser a responsável direta por um sistema fraudulento que desviou 6,8 milhões de euros em fundos europeus para pagar salários a trabalhadores do partido. Se houver uma condenação, mas mesmo antes disso não o incomoda esta proximidade com alguém que está a ser investigado por suspeitas destas? Incomoda-me todos os casos iguais a estes. Sejam de Marine Le Pen, sejam do Podemos em Espanha, sejam de todos. Incomodam-me todos. Mas o Podemos não esteve consigo em campanha. Exato, é isso. Por isso é que os dois incomodam-me todos. Os que me abraçam, os que não me abraçam. Não sou daqueles que só se incomodam com os outros. Incomodam-me todos. Se me perguntar se acho o timing estranho, acho muito estranho com o caso de 2017. A dois meses as eleições regionais francesas chega ao ponto em que está hoje. Não é nada que nos apreenda, na verdade. Mas essa parte não deixa de me levantar algumas questões. Se um tribunal francês e a justiça francesa tem dado provas de que consegue ser eficaz quando quer, condenar-me a Marine Le Pen, outro qualquer líder, por desviar dinheiro que é dos contribuintes, só mostrará uma palavra minha, censura absoluta. E total, eu procuro ser o mais equidistante possível. O que tenho apelado é para que sejamos capazes de criticar todos, como disse, do Podemos à Marine Le Pen, porque o Podemos também está a ser investigado por financiamento ilegal. E faz-se muito menos perguntas sobre isso do que sobre a Marine Le Pen. se a Marine Le Pen for condenada por desviar dinheiro que é nosso, que é dos contribuintes portugueses, pode ter certeza de uma coisa. Mais abraços a mim, não me vai dar de certeza. André Ventura, obrigado por ter estado connosco para este Sobrescuta Especial. O terceiro congresso do Chega está agora esta sexta-feira, sábado e domingo, vai ser em Coimbra. Até breve. O terceiro congresso